1, 2, 1, 2, 3 e... Sou descendente sulu, sou um soldado de novo, Pernoto nessa imensa legião de Jorge. Sim, sou um soldado de novo, sou carregado de cachê, Me protegido por um cavaleiro. Sim, vou na igreja, prestejar meu protetor, Me agradecer por eu ser mais um vencedor. Sim, eu não temer nem pra bater o meu tambor, Eu nunca desistir, eu vou poder ser senhor. Tanto pra outro, o melhor do meu tambor, Eu nunca desistir, eu não tenho a paz, Eu nunca desistir, eu só me chamar. Tanto pra outro, o melhor do meu tambor, Eu nunca desistir, eu não tenho a gente cantar. Tanto um cavaleiro do céu, Escudeiro, pião, mensageiro da paz. Tanto pra outro, o melhor do céu, Eu nunca desistir, eu não tenho a paz, Sou descendente do sul, sou um soldado do rumo, e a porta da Serença é de Alves-Jones. Sim, vou na igreja festejar meu próprio ator, e agradecer por ser mais um vencedor, mas não há mais um carinho. Sim, vou na igreja festejar meu próprio ator, e agradecer por ser mais um vencedor do rumo, e a porta da Serença é de Alves-Jones. Sim, vou na igreja festejar meu próprio ator. Deus adiante faz e guia, comendo-me a Deus e a Virgem Maria, minha mãe, os doze apóstolos, meus irmãos. Adaline, esse dia, nessa doze, com meu corpo cercado, armado, vigiado e protegido pelas roupas e as armas de glória. São Jorge, sentou o braço da cavalaria, eu estou feliz com que eu também sou da sua companhia. Eu estou vestido com as roupas de asfarda de Jorge, para que meus inimigos, tendo pés, não me alcancem. Tentos mãos não me pegam e não me tocam, tendo olhos não me enxergam, e nem pensamento eles possam ter para me fazerem o mal. Arma de fogo, meu corpo não alcançará. Facas e lança se quebram em seu meu corpo a tocar, cordas e correntes se arrebentem em seu meu corpo a amarrar. Pois este seu vestido com as roupas e as armas de Jorge. Jorge, eu não é capa doce, eu sou o Jorge Guerreiro. O cunhão meu pai, pata do cunhão, o cunhão meu. O cunhão meu pai, pata do cunhão, ele pega na lança, ele mata o dragão. Peguei na confiança, pra uma criança virar um rão. É um mar de esperança Que traz adorança pro meu coração Oh, 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 oh Oh, 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 oh